Então, Nabson, você tá dando granito de presente esse mês? Veio aqui, comprou a cozinha, já vai ganhar o granito a partir dos 15 mil. Ó, você monta sua casa e ainda ganha presente. É assim que funciona aqui no Destaque Planejados. Eles são fabricantes, então te garantem o menor preço, qualidade, atendimento, facilidade de pagamento e tem mais promoção. Fala aí. Com certeza. Comprou a casa completa, vai ganhar todos os elétrons. Todos? Quais? Todos os elétrons. Coifa, cooktop, micro-ondas e forno. São quatro itens que você já dá de presente. Exatamente. A casa completa. A entrega, só pra te garantir tudo isso que ele tá te falando, ele vai te garantir a entrega também em 25 dias corridos. Garante? 25 dias corridos, até porque a nossa fábrica fica 10 minutos aqui da Timóteo Penteado. Que é moleza. E hoje a gente tá na Timóteo, qual o número? 1.546 com o telefone 4963-4701. A outra loja de Ingracinda. É o João Batista Gonzaga com o telefone 4963-24700. E você ainda tá parcelando em até? 10 vezes sem juros com a primeira pra 90 dias. Bom negócio é na Destaque Planejado. Você tem que correr pra cá.